Este é o Tapa da Mua Visível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abalam Sociedades e que não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux. Tudo certo, Júlio. Tudo certo, cara. Mais uma vez vamos cumprir com a nossa meta de falar de ideias que não são ditas na mídia tradicional. Vamos falar sobre ciência política de fato, como funciona, e sobre monarquia também, né? É isso, Paulo. Certamente, temos que aproveitar o convidado aí que... Olha, se tem alguém para falar de monarquia no Brasil, é o convidado de hoje. Quem é o convidado de hoje, Júlio? Ele ou alguém da família dele, né? Os caras entendem. Seja muito bem-vindo, Luiz Felipe de Olhança e Bragança. Obrigado por estar me recebendo aqui. E agora que eu entendi o Tapa da Mua Invisível, agora que eu entendi a conotação aqui, gostei do nome. Muito obrigado, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e por ter reservado um tempo na tua agenda para falar com a gente. Quando a gente falou para os nossos patrões, nós temos o nosso grupo de patrões, que as pessoas podem fazer algumas perguntas, vocês dão alguns pitacos nos episódios, nossos patrões ficaram, como é que se diz uma palavra, ouriçados. Mandaram um monte de perguntas. A gente teve que selecionar aqui, porque o pessoal tem muito interesse na pauta. E por ser tu também, eles te admiram bastante, por ser alguém que defende as ideias da liberdade também no Brasil. Então o pessoal ficou bem interessado em fazer perguntas para ti. Pessoal, vamos selecionar algumas aqui para não dar tempo, porque senão a gente vai ter que deixar o deputado aqui a noite toda conversando com a gente. É isso, né, Fux? É isso aí, a gente também tem pergunta, né, Júlio? Não é só os patrões. Exato, eu também tenho um monte de perguntas para fazer para ele. Eu nunca falei com ele. Deputado, antes de a gente começar, eu vou para os nossos recados únicos e iniciais. E então, pessoal, está chegando a hora de entregar o imposto de renda. Para quem, então, está precisando de ajuda, a DBI Contabilidade tem vários tipos de ajuda, desde você que não sabe fazer o seu imposto de renda pessoa física, quer fazer com o contador para ter mais certeza, uma melhor garantia de trabalho. Isso é uma opção que a DBI oferece e também para empresas, né? E não só o imposto de renda, a gente tem batido nessa tecla, porque é a época do ano que o leão morde, mas para você que quer abrir seu negócio, que quer auxílio de uma contabilidade, que é parceira de ajuda a construir o melhor negócio na esfera tributária, tem que seguir, então, com a DBI Contabilidade, que é a contabilidade da minha empresa e que nos dá o apoio aí há algum tempo. Sejam parceiros do TAPA, vocês também usem a DBI e usem os nossos parceiros. Exatamente, pessoal. O bicho está com a boca aberta, imposto é roubo, mas, assim, das vezes que eu fui assaltado, eu fui assaltado algumas vezes já, eu sempre entregava o dinheiro para o ladrão, eu nunca reagi, né? É melhor fazer da forma melhor, então, façam o seu imposto de renda da melhor forma, não deixem de dar um tiro na cabeça ou te mandar para a cadeia. Para caso você queira, então, mais informações, é só enviar um e-mail para contato arroba dbicontabilidade.com.br ou no nosso site tapadamanvisível.com.br barra dbi. Sobre o episódio, eu, primeiramente, eu quero agradecer ao nosso apoiador Rodrigo Leal, que trabalha junto com o nosso ouvinte Gilson Marques, deputado federal, que nos fez o meio de campo com o Luiz Felipe Orleans e Bragança. Muito obrigado, Gilson e Rodrigo, valeu mesmo. O Luiz Felipe é um cara muito gente boa, um cara conhece bastante da teoria da história, da história da família dele, né? Porque todo mundo do Brasil conhece a história da família dele. Ninguém conhece a história da minha família, mas todo mundo conhece a história da família dele. Eu não sei se boa parte do Brasil sabe a história da família dele. Acho que não sabem também. Mas, olha, é interessante só pontuar, Júlio, que a gente tem feito episódios com pessoas que não são 100% alinhados ao que eu, o Júlio e o Thiago pensamos, né? Mas eu acho que isso é salutar, é importante, é muito importante a gente falar com quem não é da nossa bolha, identificar pontos em comum, pontos importantes. Acredito que a gente fez isso hoje, embora tenha muitas coisas que o Luiz falou, que eu concordo demais, tem vários outros que eu não concordo, mas eu acho que deu pra gente ter uma boa conversa. E, olha, Júlio, eu não sei tu, mas eu... Inclusive a gente fez, semana passada, um convite pra uma pessoa da esquerda, que eu classifico de esquerda e tal, até agora não recebi resposta, mas aceitamos dicas de esquerdistas pra vir falar no tapa, tá? Exatamente. Tem que ser uma pessoa de boas, né? Não vir pregar aqui violência porque, ou enfim, tomada... O cara que quer... Como é que é? A ponte no fuzil. Eu quero, é... Essas coisas aí, isso aí não tem espaço no tapa. Mas, olha, no início eu sempre fui meio contra, assim, mas tipo, com o tempo eu fui amansando e não adianta, tipo, não dá pra ter uma guerra civil na internet onde ninguém consegue conversar com ninguém, entendeu? Então, eu acho que o tapa pode fazer esse papel de entrevistar gente que não é só libertário, anarco-capitalista, que nem... Rothbardiano, que nem eu e o Júlio. Não sei como é que o Júlio tá se classificando hoje em dia, né? Mas, enfim. O tempo foi a mesma coisa, a mesma coisa desde o início. Mas eu acho que a gente precisa fazer esse papel de pessoas que queiram dialogar, né? De todos os lados. Estamos aqui para conversar com o povo. O nosso apoia-se, né, pessoal? O nosso apoia-se tá com o nosso grupo no Telegram. Está bombando, entrando muita gente lá e gente de altíssimo nível. Entre lá para interagir com os nossos apoiadores e conosco. E também pode fazer perguntas, né? Se for patrão, pode entrar, fazer perguntas. Vários patrões fizeram perguntas nesse episódio. Vários estão no decorrer do episódio. Valeu pelas perguntas. Se a gente lesse todas as perguntas, seria um episódio de 15 horas. Então, a gente não conseguiu ler todas. Mas valeu, pessoal. Lá é a central de conhecimento, pessoal, daqui do Tapa. Tipo, quantidade de conteúdo descentralizado que os nossos mais de 150, 160 apoiadores, hoje eu não lembro. É, 160 e pouco. É impressionante. Então, muito obrigado a todos que nos apoiam. Sem vocês, isso aqui não aconteceria. Mas para aqueles que não apoiam e querem economizar os 10 reais mínimos ali para entrar, 10 pilas só, pessoal. Pode comprar os livros indicados na Amazon, né? Então, eu estou vendo. Vocês estão comprando menos livros. Eu acho que vocês estão lendo menos. Fica a dica aí. Volta o cronograma de leitura. Para quem quiser aumentar o hábito de leitura, tem um monte de livros sempre indicados nos nossos show notes. Tem nos show notes dos livros do Príncipe hoje. E caso a pessoa não queira ler os livros indicados nos show notes, mas ele queira ler um livro e debater conosco, Júlio, onde é que ele pode ler? O que ele pode fazer? É entrar no Seminário Mises, o seminário do Tapa do Mãe Visível, totalmente online. O Seminário Mises vai ocorrer de abril a junho de 2021. Quem está ouvindo esse episódio lá em 2037 pode adquirir esse episódio ainda, esse seminário, porque ele vai estar eternamente no ar. Mas quem está ouvindo agora em abril, pessoal, comprem para acompanhar ao vivo as gravações dos episódios, dos seminários, dos eventos. Como é que o Tiago chama isso? Eu não sei. Encontros. Para assistir ao vivo... Quem sabe faz ao vivo, pessoal. Para assistir ao vivo os nossos seminários, quem está em abril ainda consegue acompanhar os nossos encontros, que vão ser três encontros, quatro livros sobre o Ludwig von Mises para entender o pensamento desse velhinho simpático demais sobre as ideias da liberdade, nada melhor do que ele para começar essa história de seminários. E só para quem está nos seguindo no YouTube, vocês vão ver a evolução gradual do meu estúdio para um estúdio decente, então cada semana troca um pouquinho, vamos ver. Então, pessoal, nos sigam na Amazon Music, nos sigam em qualquer outro reprodutor de podcast. E se você gosta mais de vídeo, entre no nosso canal do YouTube e lá tem todos os episódios. Tem os IGTVs que a gente posta no Insta também. Tem tudo isso e mais um pouco e logo mais conteúdo lá também. Tudo isso e mais um pouco você encontra em tapadamãoinvisível.com.br. E nas redes sociais também, pessoal. Estamos em todas as redes sociais, nos procurem por lá. Voltamos ao episódio. Ah, esses recados aí, a gente se perdeu a fu, cara. Sorry, Thiago. Primeiramente, para quem não conhece Luiz Felipe, eu vou apresentá-lo o seu currículo. Minicurrículo. Luiz Felipe de Olhantz Bragança é um cientista político, ativista e empresário brasileiro, eleito deputado federal em 2018, formado em administração de empresas pela Fundação Armado Álvares Penteado, a FAAP, com mestrado em Ciência Políticas da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, e com MBA no... Ah, agora a francesa é complicada, deputado. É em SEAD. Em SEAD é mais fácil. Em SEAD, beleza, na França. Valeu, obrigado. E no mercado financeiro atuou em empresas como a Saint-Gobain. É Saint-Gobain que se fala? Saint-Gobain. É, em francês. Saint-Gobain. Saint-Gobain. Multinacional francesa, JP Morgan em Londres e no Banco de Investimentos. Outra palavra, Lazar Freras. É, Lazar Freras. Muito obrigado. Em Nova Iorque. Descendente da família imperial brasileira e autor do livro Por que o Brasil é um país atrasado. O Congresso atua na fundamentação e estruturação de projetos de leis para iniciar reformas desestruturantes para o país, como a política tributária e administrativa, além de defender mudanças na Constituição atual. Seja muito bem-vindo mais uma vez, deputado Luiz Felipe de Ordezio Bragança. Fux, tu quer começar? Posso começar? Vamos lá, perguntinha rápida. Por que o Brasil é atrasado então, Luiz? Vai, tem que comprar o livro, né, cara? Pergunta rápida e resposta rápida, porque a gente é um país socialista. Pronto. Muito bem. Adorei. Inclusive, eu adorei um tweet seu outro dia, tu comentou que o Brasil, para aqueles que gostam do socialismo, né, deveriam estar felizes, a gente está nas primeiras colocações do ranking invertido de liberdade econômica, o ranking da falta de liberdade econômica, a gente está no topo. E, realmente, o Brasil é um país socialista, as pessoas não percebem. Por que que tu acha que é o caso? Por que que as pessoas não entendem isso? Bem, eu acho que é uma questão de fazer uma análise comparativa. Então, as pessoas, em geral, não é só o brasileiro, mas todo mundo olha para o seu próprio umbigo, olha para o seu próprio país, sua própria vida. E não olha o escopo de 200 países, não olha o escopo também, nem mesmo o escopo regional aqui, dos países que a gente tem na nossa vizinhança, e não vê as nossas similaridades também, não vê, não consegue fazer paralelos. E sem viajar também, isso limita, mas acho que nem precisa viajar hoje em dia. Eu tenho feito boa parte das minhas análises nos últimos anos, sempre em alguns países, e está tudo ali, está na internet e está disponível. E você tem opiniões de outros cientistas e analistas regionais que também qualificam essas opiniões, mas eu posso dizer de boca cheia. O país é um país socialista e nós não temos mobilização de rua contra o socialismo. Nós temos mobilização, aliás, temos mobilização de rua contra a falência do modelo socialista. A gente não está, intuitivamente, a gente sabe que tem alguma coisa errada, mas não sabe exatamente o quê. E acaba personificando, talvez, as mobilizações. Mas, na verdade, você vê que a rua hoje é uma indignação com o sistema. O sistema já é todo socialista. Você veja os Estados Unidos querem implementar o sistema que tem no Brasil já. Querem implementar educação grátis, universal, estatal, obrigatória para todos. Querem implementar sistema único de saúde estatal, obrigatório para todos. Querem implementar previdência estatal, obrigatória, única para todos. Nós já temos tudo isso, além dos planos assistencialistas que nós também temos. Então, isso é o que os Estados Unidos vão fazer agora com o Biden. O Chile está num sentido igual. Está aí um levante que ocorreu, dado a intervenção do Foro de São Paulo naquele país. E estão querendo mudar a Constituição do Chile, que é subsidiária, uma Constituição liberal, porque querem mudar a Constituição, para uma Constituição de Estado social, que é muito similar à do Brasil também. Então, o mundo está se socializando aí e a gente já está. Se é uma coisa que a gente tem para contribuir, é o que o mundo será no futuro. É o Brasil de hoje. É reformas e reformas e reformas. Isso aí, é revolta popular com o sistema. Estamos liderando algo, não muito bom, mas estamos liderando algo. Infelizmente, a nossa liderança não é a ser copiada, não. Tu falaste assim, desce um martelaço. Somos socialistas. O problema do Brasil com o Brasil é socialista. Nós somos uma república. Há cento e tantos anos somos uma república. É possível, então, uma república ser socialista. Ela não se defende de um regime socialista. Ela não é um antagônico a um regime socialista. Ao contrário, para você estabelecer e fazer o comunismo, você precisa de uma república. Todos os sistemas comunistas começaram com uma revolta ou com um levante contrário às famílias fundadoras. Depois estabeleceram uma república. Da república se estabelece o Estado social. Do Estado social você estabelece o socialismo. Do socialismo se estabelece o comunismo. Então, o primeiro passo para você se tornar um país efetivamente comunista é você se tornar uma república. Então, essa movimentação é que as pessoas não entendem. A luta republicana, sobretudo no final do século XIX, essencialmente foi uma luta de comunistas. Esse aqui é o movimento comunista. No final do século XIX, início do século XX, já existia há 50 anos. As ideias comunistas já existiam há mais de 50 anos. Não tinham se materializado ainda. E se materializaram exatamente no país que eles não achavam onde ia dar. Uma revolução comunista que foi exatamente na Rússia. E alguns países, por exemplo, Itália. A Itália veio logo na sequência. Então, veja que em 1917 foi a Revolução Russa. Primeiro foi em fevereiro, depois foi em outubro. Foi em duas etapas. Primeiro os mencheviques destronam os Romanov. E aí os bolcheviques assumem em outubro. Muito bem. A infiltração que existia na Rússia era um tamanho, muito grande, na máquina pública. O que não foi o caso na Itália logo depois, 1919 e 1920. Em 1919 e 1920, na historiografia, a Itália quase se transformou num país comunista. Exatamente nos moldes da União Soviética. Só não deu certo porque ali tinha um rei que não deixou aparelhar o Estado. O Estado não se transformou, não teve uma infiltração trotskista. Que é essa que é a grande chave do trotskismo. É a infiltração. O Lenin e os demais faziam mobilização de rua. Faziam um caos. Faziam os casseros. O Trotsky fazia infiltração. Então, na Itália não aconteceu infiltração. Então, houve, sim, a mesma coisa que aconteceu na Rússia. Houve levantes, houve greves, houve sabotagem, houve todo tipo de problemas com os sindicatos, etc. Mas, como a máquina pública não havia comunista dentro da máquina pública, das polícias, das forças armadas, do judiciário, etc., previniu-se ali um golpe comunista lá também. Então, enfim, qualquer pergunta dessa a gente pode divergir por umas 10 horas. Vocês precisam me interromper. Você já deve ter ouvido falar na nossa apoiadora desde o episódio 4, a CapTable. Essa fintech nasceu para propiciar investimentos em startups para todos. Mais de 10 projetos já foram lançados com sucesso, com apoio de mais de 2 mil investidores engajados, tornando assim a CapTable um ecossistema de encontro entre recursos e inovação. Muito mais do que só um investimento, investir via CapTable é a oportunidade de estar em contato com startups inovadoras e ter ganhos além de financeiros. Para conhecer mais sobre essa baita empresa, veja no nosso site uma entrevista com um dos sócios dela. Acesse tapadamoinvisível.com.br barra cap. A minha dúvida aqui é o que tem na República, na tua visão, que justifica isso. Por que a República é tão facilmente corruptível para o comunismo? Primeiro que são os princípios republicanos. Não são contrários aos princípios republicanos. Vamos entender que houve movimentos republicanos extremamente legítimos e que realmente foram melhor para a sociedade. Realmente foram melhor. Você tinha uma situação de tirania e aí, como não havia talvez uma família fundadora ou uma família que lutou e criou aquele território e defendeu aquele território e se tornou monarca num passado logínquo. Então, não havia essa tradição. Estados Unidos é uma dessas. É um país que se transformou em república de uma maneira extremamente legítima. Há vários outros exemplos também. Não muitos, mas existem alguns outros. Enfim, então o que acontece? No movimento republicano, Os princípios, em sua maioria, são antagônicos aos princípios de uma monarquia tradicional. É isso que precisa colocar aqui. Vamos levantar essa bola e depois vamos fazer uma síntese. Uma monarquia tradicional era absolutista. Ou seja, o dono do território é uma família. Uma família que herdou, que lutou. Isso, obviamente, no seu período fundador. Nenhum monarca se transforma num monarca porque ele é bonzinho e todo mundo resolve doar suas terras e suas vontades para o monarca. Não há nada disso. Toda a formação da Europa, por exemplo, foi a ferro e fogo. E os monarcas lideravam os combates. Estavam à frente dos seus exércitos. Sangravam, perdiam filhos, perdiam membros da família, perdiam irmãos, perdiam todo mundo. Muitas vezes se perdiam também. Mas, enfim, naquela época, que foi o grande período formador das nações-estado da Europa, os monarcas e a legitimidade por poder conclamar um território era total. A população precisava desse tipo de liderança. Havia muita instabilidade, muita instabilidade. A chance de você ser invadido e dominado por uma outra família era total. Então, você precisava estar aliado algum grupo forte, bélico, capaz de proteger território, capaz de dar paz para você poder plantar. Lembramos que a gente está aí nos últimos mil anos. Foi a Revolução Agrícola. Tudo bem, começou há 10 mil anos atrás. Mas, assim, os grandes ganhos começaram há menos de mil anos atrás. Então, vamos olhar para trás. Você precisa de estabilidade para isso. Então, você precisa de uma família, ela é protegendo, ou ao menos um grupo organizado. Muito bem. Então, neste contexto, a legitimidade era total. Agora, com os movimentos liberais, com aquelas vontades, a burguesia crescendo dentro do sistema feudal, o sistema de trocas aumentando a riqueza e a criação de uma classe média, essa classe média burguesa, ela efetivamente começa a demandar mais participação política. Então, aí que cria-se um antagonismo com o sistema monárquico tradicional, absolutista, que era calcado não só, primeiro, no poder bélico, segundo, ungido por Deus, acho que na representação aqui da Igreja Católica, a Igreja Católica dava aquela unção exatamente para estabilizar os donos de terra. Uma vez ungido pela Igreja, está reconhecido ali o seu território. Então, a disputa tende a terminar, tende a acabar. Muitas vezes havia interferência de papas, etc., para acabar com os conflitos. Então, o papo foi quase que um mediador ali, um grande neutralizador de conflitos, ao mesmo tempo mediador desses mesmos conflitos quando eles ocorriam. Aí, o que acontece? Surgem os movimentos liberais. No movimento também, com ampla legitimidade, havia uma parcela da população crescente com vontade de representatividade política, econômica, e dentro do senhoria do Bamaire, como modelo predominante em toda a região europeia, era um de monarquias absolutistas, calcada do poder militar, poder de unção da Igreja e poder hereditário, essas três fontes, essa classe se viu completamente sem opção. Então, começou a entreter ideias de que, olha, essa opção absolutista é impossível, não podemos mais conviver com isso, não cabe mais isso com a nossa existência. Ou eles existem, ou nós existimos. Então, houve aí um embate, durou aí uns 300 anos de reformas liberais, de revoltas liberais, de todo sentido. Tanto concentradoras de poder, por exemplo, a Itália foi unificada, criou-se uma Itália em função de um movimento liberal. Existiam ali famílias fragmentando todo o poder da Itália, a mesma coisa aconteceu na Alemanha. Não foi o caso nos Estados Unidos, o movimento liberal lá foi descentralizador, aqui no Brasil também, o movimento liberal no Brasil, no Brasil Império, sempre foi descentralizador, assim como na Inglaterra. Enfim, cada país tem a sua modalidade. Então, o que eu diria com esses movimentos liberais? A criação e o surgimento dessas novas repúblicas, sobretudo a dos Estados Unidos. Começou-se a ter uma necessidade de síntese, sobretudo naquelas monarquias que estavam sobrevivendo, que não havia necessidade, como foi a experiência francesa. Aliás, essa passagem é muito importante, porque a Revolução Norte-Americana, como mencionei, profunda a legitimidade, contrária à tirania, contrário a poderes externos, dominando o seu território, sem ter a contrapartida de legitimidade. No caso da Revolução Francesa, no entanto, ali houve uma ruptura muito séria, porque havia, sim, a legitimidade do rei ainda. Vou até dar o exemplo de como ela ainda existia. Apesar do rei, na minha opinião, ter faltado ali com o seu compromisso com a população, apesar dele ter errado, apesar de tudo, havia legitimidade ainda. A legitimidade hereditária, havia legitimidade militar e também unção divina. Então, você tem um rompimento na França e não conseguiram voltar atrás. Eles depuseram o rei, poderiam muito bem ainda se manter uma monarquia, como fizeram os ingleses, 100 anos antes. Os ingleses fizeram a mesma coisa. Também decapitaram o seu rei, mataram o seu rei, mas voltou a ser uma monarquia mais limitada. Foi isso que aconteceu na Inglaterra. Já na França, depois de ter feito o regicídio na França, a França não conseguiu se acomodar dentro de uma volta de monarquia. Por quê? Aí erram também dos sucessores. Houve, depois do período de terror e Napoleão, voltou uma monarquia absolutista na França. Ninguém fala disso na história francesa, mas houve mesmo movimento popular para restaurar uma monarquia absolutista, exatamente como era antes. Eles não abriram mão de nada. Exatamente. Tanto um lado quanto o outro. Então, o lado republicano não quis aceitar um rei, nem mesmo que limitado, e o lado monarquista não quis aceitar um limite no seu reinado absolutista. Então, aí também, você vê como... Eu acho que ali selou o futuro da França como sendo um país que ainda tenta se encontrar. Eu acho que ela tem uma tradição republicana. No entanto, tem também uma tradição monárquica ali muito forte. Eu acho que ambos aí vivem em... Não sei. A França, eu não diria que está em paz consigo mesma ainda. É a minha análise da França. Eu acho que a França ainda não é um país inteiramente estabilizado, porque ela sempre foi um país centralizado e ela só teve sucesso porque ela foi comandada por famílias reinantes há quase dois mil anos. Foi só na Revolução Francesa que houve essa ruptura aí e até agora não se estabilizaram os últimos duzentos anos. Então, enfim, essa é a minha perspectiva aqui. Então, a síntese é necessária. Onde você tem uma constituição, isso também é uma novidade aqui, do movimento liberal, que houve lá nos anos do século XVIII, do século XIX, uma constituição, limitação de poder de monarcas em convívio ainda com essa outra modalidade, que é uma modalidade tradicionalista, baseada na hereditariedade, no poder militar e na unção divina. Nessa reforma liberal, entra a democracia? Há a democracia dentro da monarquia? Ou existe ainda alguma proposta de monarquia sem democracia? Toda proposta monárquica e a monarquia brasileira ela foi essencialmente fundada com todo esse aprendizado. Então, o Brasil não passou por esse problema que a Europa passou. O Brasil nasce como uma nação independente, em 1822, e em 1824 ele ganha uma constituição. E a constituição já limitava o rei. os historiadores que fazem alusões de que era uma ditadura, que havia uma concentração de poder, etc., etc., isso é totalmente falso. Totalmente falso. O Brasil nasce constitucionalista, ele nasce com o poder monárquico limitado, havia democracia plena, distrital ainda, paroquial, eleições paroquiais, toda sorte de separação de poderes. Então, é isso que acho que é um exemplo até. Foi copiada, na subsequência, foi copiada na Europa. Foi um modelo copiado na Europa, inicialmente por Portugal, e dizem que até influenciou alguns outros países que estavam ali em processos de revisão dos seus poderes monárquicos tradicionais. Então, o Brasil já nasce como um exemplo. Então, nós não tivemos essa narrativa de acabar com o absolutismo. Tivemos um período muito breve disso, que o país nem era uma nação ainda. Na tua explicação de monarquia, uma síntese, óbvio que o negócio é muito mais complexo do que foi falado aqui, uma das coisas que tu falaste que, para mim, está no meu imaginário, que eu não sei se é de fato, é que o monarca é o chefe de um exército. Na minha cabeça é isso. Não existe um monarca que não tenha um exército. E, pelo que eu já vi de história, sempre é assim, o exército respeita aquele cara ali, o membro daquela família, que é o chefe dos generais e os generais para baixo, mas a cadeia de poder está ligada naquele cara. Essas quedas que ocorreram, a queda das monarquias tradicionais do mundo ocidental, foi a perda de poder desses monarcas do exército que eles tinham? Como, por exemplo, o nosso caso do Brasil, da tua família, eles perderam o poder do exército e aí saiu das mãos, lá na França. Eu estou tentando simplificar, porque o negócio eu sei que é muito mais complexo, cada caso tem o seu caso, mas lá na França parece que foi isso também que aconteceu, eles não tinham mais comando, eles não tinham mais, dos três ali, o ramo militar, eles não conseguiam mais impor na força. Pode ser isso ou não? Sim, acho que, olha, cada caso de fato é um caso. Por exemplo, Portugal foram assassinados, foram assassinados por comunistas, anarquistas comunistas. Aliás, era o meu charal, Luiz Felipe Bragança e o pai dele, enfim, em 1911, 1910, se não me engano. Na Rússia mataram até as crianças, na Rússia foi uma tragédia absurda. É, então a Rússia também foram assassinados, não foi necessariamente... Pode-se dizer que você perdeu a referência bélica da família. Eu acho que isso é que... Talvez seja um dos marcos, que você, a família, se distancia do combate e não participa com os exércitos, não comanda os exércitos. Então, as lealdades ali são separadas das lealdades do exército e é bem provável que possa haver conspirações ali que fujam ao controle do monarca. Então, isso foi o padrão do Brasil, não tem a dúvida. Dentro do exército, das Forças Armadas Brasileiras, você tinha a marinha, que era muito leal ao imperador. Agora, o exército era dividido. Havia partes leais do imperador e partes completamente desleais, já querendo uma república tal qual a gente vê hoje. E essas aí que prevaleceram, a parte conspiratória que prevaleceu. E eu acho que destruir é sempre mais fácil do que construir. Então, para fazer a destruição ali, eu acho que todos viam essa facilidade. E eu acho que em função também Pedro II não ter tido filho homem que não estivesse dentro das Forças Armadas, servindo, também criando o seu respaldo de lealdades ali, isso fez com que aquela ordem se destacasse um pouco ali em termos conspiratórios. Então, a gente vê aí como... A mesma coisa aconteceu na Itália também. A Itália é um outro caso. Eu até mencionei ali a questão da Itália passando aqui, de 1919 e 1920, mas a Itália é um país muito recente. Não havia um rei italiano até final do século XIX. O movimento liberal é que criou o rei italiano. O ressurdimento foi um movimento liberal e criaram lá um rei italiano no final do século XIX. Está aí uma influência interessante, porque Garibaldi participou, casado com uma brasileira, vocês devem conhecer, do Rio Grande do Sul. Ela teve o filho na minha cidade, que é a minha cidade, na Revolução Varropilha. É uma historinha curta. Na Revolução Varropilha, a minha cidade estava fora da Revolução Varropilha, porque ficava num canto do Rio Grande do Sul, que ninguém ia. E daí ela teve o filho lá da minha cidade. Ele é o único... Continua num canto, exato. A geografia continua mesmo. E daí ela teve o filho lá. É o filho ilustre da minha cidade. É, então. Então você vê que ele também participou em revoluções descentralizadoras aqui no Brasil. E lá na Itália ele participou, pelos mesmos princípios, em revoluções centralizadoras. Criaram lá o poder de Savoia. E aí, na discussão entre ele e o rei de Savoia, ele até... Não diria que ele virou monarquista, mas ele virou amigo do rei, etc. E entendeu toda a missão. Porque já era um rei limitado. Ele via que haveria libertação ou mais participação da sociedade italiana dentro do contexto monárquico italiano. porque já era uma monarquia limitada, com o parlamento, uma constituição, uma unificação, uma integração nacional maior, etc. Então, aí foi um exército conspirador contra as mini-monarquias que existiam na Itália, mas a favor de uma maior monarquia que era nacional. Então, esse foi um movimento interessante até estudar isso aí. Porque tem muitos aprendizados até na questão tributária. Eles tiveram um problema danado para estabelecer referência tributária com o Poder Central recentemente criado. Suscita bastante debate sobre isso. Eu já levantei essa bola em algumas outras situações. Mas, enfim, isso é para outros pesquisadores se aprofundarem. Bom, então, só voltando aqui na pergunta. Você está falando que as famílias perdiam, sim, as suas conexões. Isso é fato. Isso é um... Também, vamos lembrar, o Estado fica mais complexo. A nação-Estado, a burocracia estatal, ela fica mais complexa. Então, no aumento dessa complexidade, você tem que morfar também. Não só o poder do monarca que tem que se ajustar no crescimento dessa burocracia central de comando. E isso que tem acontecido com as monarquias de sucesso na Europa. As que resistiam a isso ou que se arriscavam demais nesse processo... Vou dar um exemplo aqui que é a Alemã. Também recém-criada. A Alemã é também outro país muito jovem. Muito mais jovem que o Brasil até. é um país unificado. Também surgiu no final do século XIX com o von Bismarck, que era um grande chanceler, etc. Mas, assim como a Itália, teve o Cavour, que foi um grande chanceler. Então, foram liderados, foram movimentos monárquicos, liderados por chanceleres. E não era necessariamente de criação de uma monarquia absolutista. Mas o Kaiser Wilhelm, no início da Primeira Guerra, ele ultrapassou as suas funções, na minha opinião, na minha interpretação dele. Ele agia como um monarca absolutista. Ele tinha vontades e uma série de anseios de monarquia absolutista. E sendo que não respeitava muito essa nova dinâmica de uma monarquia limitada com uma burocracia com a qual você tinha que compartilhar poder, com o parlamento, com a burocracia, etc. Então, veja como também alguns monarcas tiveram culpa nas suas próprias derrocadas. Justamente, essa é a minha dúvida sobre o Brasil. A gente fez um episódio sobre o golpe de 89. Não me lembro qual o número, o Júlio é bom de lembrar os números depois, o historiador. E até olhei na época a renda média brasileira que era abaixo da renda média do mundo. Então, eu entendo que certamente foi um golpe, não tem como discordar disso, mas quais foram os erros da monarquia brasileira porque o Brasil não era um país desenvolvido e não estava arrumando para o desenvolvimento, na minha visão, posso estar equivocado. Então, onde é que errou? Olha, e aí que está. Eu não sei se não estava. Ele estava. Porque aí é uma coisa argumentativa. Porque você via a família, especificamente o Pedro II, completamente voltado ao avanço tecnológico e científico do Brasil. Além disso, cultural, linguístico, identitário. O Pedro II se preocupava com todos esses aspectos de criação de sociedade. Então, na verdade, o Pedro II era um grande progressista. Essa que é a grande verdade. Um progressista tal qual nos moldes do século XIX. O progressista de hoje é um marxista. Então, é bem diferente. Mas ele era um progressista dos moldes do final do século XIX. Então, ele sim promovia e queria promover. Claro, ele com o poder moderador e ele mesmo se eliminou do poder executivo. Eu esqueci exatamente a data aqui, mas foi uma das... A única emenda constitucional que teve na Constituição de 1924. Ele abriu mão do poder executivo. Ele fazia o poder moderador e o poder executivo. Ele abriu mão do poder executivo efetivamente dando ao presidente o conselho de ministros. Então, quem tocava o Brasil eram os governos eleitos. Não era o imperador que tocava o Brasil. E os governos eleitos, quem que eram? Mais... Incrível que pareça, o maior número de governantes eram liberais. Então, falar que eram conservadores retrógrados, agricultores... Não, eram os liberais. Era o movimento liberal que foi o maior número de primeiros ministros aí. Então, temos que voltar no século XIX. O contexto é mais complexo do que a gente imagina aqui. A mesma coisa no sentido abolicionista. Vai falar que os conservadores eram contra... Ao contrário, quem fez o abolicionismo foram os conservadores. Não foram os liberais. Os liberais eram contra, majoritariamente contra a abolição. Havia liberais que eram favoráveis à abolição? Sim, mas eles não lideraram o processo. Quem liderou foram os conservadores. Havia conservadores contra a abolição? Sim, mas eles eram vozes distoantes. Então, veja como a história é um pouco mais complexa aí, está sufocada debaixo de tanta narrativa e premissa sem análise de historiadores isentos que você acaba confundindo hoje em dia o debate, etc. Então, qual é o debate da esquerda aqui? É uma elite dominante que sempre oprimia a população desde 1500, etc. Enfim, esse aqui é o debate marxista que exige de todo lugar. E eles não conseguem nunca imaginar que houve uma família que é de uma elite, sim, que é do poder tradicional e que é ela que liderou as grandes mudanças políticas e sociais do Brasil, ao menos durante o século XIX. Eles não conseguem aceitar isso. Então, enfim, essa discussão que o Brasil era um país industrial e estava olhando para a industrialização é questionável. Do ponto de vista do monarca e da vontade do monarca e o que ele fez até junto com o Mauá, não vou dizer que o monarca participou junto com o Mauá, o Mauá estava completamente independente ali, mas eram amigos, compartilhavam pensamentos, estavam na mesma escola de pensamentos, de progresso do Brasil. Agora, quem resistiu eram esses, como o poder já estava delegado, o poder executivo já estava delegado, as famílias oligárquicas de todo o Brasil ali tinham influência e esses sim resistiam. Quem resistia à industrialização eram os agricultores, encarecia a mão de obra, criava toda sorte de problema para você contratar funcionários, etc., na lavoura. Então, esse tipo de entrave foi um entrave que caracterizou talvez o final do Brasil Império, onde havia bastante revolta liberal local, mas eram propostas regionais, de liberalização do poder central e criação de uma republiqueta ali dominada por algum oligarco e majoritariamente deles liberais, participando do movimento liberais, tanto que o Partido Republicano Paulista era dominado por liberais ali e eles queriam fazer, enfim, estou divergindo aqui da sua pergunta. A verdade é a seguinte, havia, sim, vontades dentro do governo, dentro dos poderes, de fazer uma equação de industrializar o país, havia empreendedores também na economia, políticos também, eram a voz majoritária, não eram a voz majoritária. O sistema escravagista ainda cobrava um preço disso, sim, cobrava absolutamente um preço e causava problemas também para dar esse salto para a industrialização. não tenho a dúvida que isso também gerou toda sorte de resistência. Agora, dizer que o modelo era efetivamente opressor e retrógrado, isso não é muito realista, porque as forças, as dinâmicas de força que existiam naquela época eram mais livres do que eu diria que são hoje, em termos de... Eu não duvido disso, a minha questão só é tipo, mas a razão para ter tanta gente fazendo pressão política, não estou nem dizendo que era retrógrado e tal, mas tinha alguma razão para as pessoas estarem insatisfeitas e estarem pressionando o sistema central a ponto de ter demanda, nem que fosse uma parcela pequena, querendo botar abaixo aquele sistema. Tipo, não teve nenhum erro significativo por parte dos monarcas da época ou anteriormente, porque o Brasil sempre foi uma zona, não é culpa de uma família específica, mas qual é a razão? Porque o Brasil não surgiu a partir daquela república torta só, ela já tinha defeitos anteriores ou não? Olha, eu acho que todo sistema tem que olhar comparativamente, falar em absoluto é muito difícil, você está olhando numa linha histórica e passar o julgamento, falar assim, ah, a gente tinha dívida externa, porque desde lá, naquele momento lá, no passado longínquo, a gente contraiu a primeira dívida. Falei, pô, mas se você trabalha no mercado financeiro, você vai falar, com o que isso tem a ver? Dívida é sinal de confiança, se as pessoas têm confiança, eles te estendem em crédito, se você é um bom pagador, você vai ter mais crédito ainda, então, que visão é essa? E outra coisa, se você vai pagando a sua dívida, você pode contrair dívidas maiores ainda, então, temos que romper um pouquinho com essas narrativas não financeiras, porque também destroem um pouquinho, a questão de zona, o país era estável, o país, durante o século XIX, eles tinham instabilidades regionais, que eram tranquilamente abafadas pelo exército imperial, não havia qualquer chance de uma oligarquiazinha qualquer no Maranhão, em Pernambuco, em Bahia, que se levantasse contra o poder imperial e tivesse chance de ganho, então, eles eram exclusivamente mobilizações oligárquicas locais para poder de algum caudilho local, não era uma proposta nacional de libertação de um poder opressor, não existia isso, aí você fala assim, qual o poder opressor que o império exercia? Zero, por quê? Não tinha tributação, eles tributavam portos só, a tributação, o sistema do exército era essencialmente bélico, o império brasileiro era fundamentalmente bélico e o custo do parlamento e do judiciário, e é isso o custo, isso é que era o modelo imperial, não entrava em questões de governo local, não existia tributo ICMS, não existia imposto de renda, não existia nada disso, era 70%, 80% baseado em importação, era daí que vinha 80% dos recursos do império, aí você fala assim, ah, mas e a derrama e o quinto? O quinto era para quem produzia ouro, especificamente para quem produzia ouro, mas se você não era produtor de ouro, se você era só um fazendeiro, um pecuarista, qual o imposto que incidia sobre você? Nada, nada, podia comprar uma fazenda, vender uma fazenda, com lucro, nada de imposto, vender minhas mercadorias, trocar, comprar, nada de imposto, deixar de herança sem imposto, acumular, 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 zero de imposto em qualquer acúmulo de renda e propriedade, então, se faz assim, qual era a opressão? Qual que era a opressão? Aliás, as revoltas liberais, elas começam a ocorrer em função da riqueza gerada, aqueles que ficavam ricos regionalmente, acabavam querendo também ter o poder absoluto do seu ambiente, e não gostavam de ter ali um exército central, uma certa justiça central, olhando ali as questões dele, porque quem era que era o grande monitorador da situação social, do polis local, era a igreja, a igreja que fazia toda a parte do que depois se tornou cartório, o cartório só surgiu em 1914, vamos lembrar aqui, 1914 é que surgiu o cartório, durante a república, não foi durante o império, a igreja que fazia todo o trabalho cartorial e não fazia coleta de impostos, então a igreja fazia óbitos e nascimentos, fazia casamentos, fazia compra e venda de imóveis, sessão de terras, etc, etc, ela que monitorava isso, então, se houve algum cadilho querendo estabelecer ali um controle maior, a igreja era um ombudsman local dizendo, o império, olha aqui, esse pessoal aqui está se revoltando, está fazendo aqui um escarceio local, mas o império não vinha para cobrar aquilo que era dele, ele vinha para estabelecer a paz, porque ele não tinha efetivamente cobrança de impostos nenhum, a não ser aqueles casos que eu mencionei de produtores de ouro, enfim, então, temos que fazer essa regressão aí com mais honestidade, eu acho que comparar também o que era estabilidade política no século XIX com o que é e tentar fazer estabilidade política no século XX em qualquer lugar é mais difícil, porque, de fato, a democracia no século XIX era mais limitada, havia o voto necessitário, então, só votava quem tinha patrimônio, então, quem tinha patrimônio podia, às vezes, ser só votos, só votos, era tudo mais limitado, não havia uma participação tão ampla como tem hoje, então, você estabilizar o país como hoje, vejamos que a gente ainda não estabilizou o Brasil, muito difícil, com tanta participação e competição política, se o sistema não for muito bem construído, que o nosso não é, já estou antecipando, é impossível estabilizar o atual sistema, não vamos conseguir. Spoiler, spoiler, spoiler. Spoiler, eu vou antecipar as nossas gerações aqui, para que não se desmotivem, porque vai ter estabilidade se não mudar o sistema. A gente vai chegar nesse tema, eu só quero fazer mais uma pergunta sobre o passado, que é de um patrão nosso, o Arthur Wehler, o que você acha que Dom Pedro II ou os monarquistas da época poderiam ter feito para frear ou evitar o golpe de 89? Eu sei que é o EC, não dá para o cara falar no EC, é uma boa pergunta, eu gostei dessa pergunta. Eu vou ser absolutamente sincero aqui, eu vou... polemizar com alguns monarquistas, possivelmente, mas o Pedro II, se você for ver, como pessoa... Ele é... Só um parêntese, ele é teu bisavô ou tetravô? Ele é meu tetravô. 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 Então, como pessoa estadista, ele era perfeito para o cara, né? Uma pessoa extremamente culta, dotada de faculdades mentais e de conhecimento e linguísticas e etc. Assim, acho que nenhum de nós dessa geração consegue chegar nem perto de replicar. No entanto, é claro, ninguém é passível de ser... ao contrário, ninguém é perfeito, né? Vamos reduzir aqui dessa maneira. Onde que eu diria que ele foi imperfeito na sua conduta? E onde talvez o Pedro I teve mais... uma conduta talvez mais adequada, apesar de não ser a pessoa adequada para ser imperador, né? Aí podemos fazer uma troca aqui do argumento. Mas o Pedro II, ele não... não planejou o futuro, ele não planejou a sucessão. o futuro dele, o futuro dele e da família dele. A questão de sucessão para ele, eu imagino, e agora é uma especulação pessoal de olhar biografias e estar envolto nesse tema há um bom tempo. Eu imagino que a perda do filho dele causou um grande desânimo nele. E ele ali acho que abandonou qualquer visão de Brasil futuro e ele não via a filha que era a princesa Isabel e o genro que era o francês o conde de deux como sendo sucessores benquistos pelos brasileiros. Primeiro que era uma mulher católica, extremamente devota, muito religiosa e olhava para a sua missão como imperatriz de uma maneira mais passiva ainda do que o próprio Pedro II. Apesar de ser uma grande ativista pelo abolicionismo, então ele olhava esse lado mais social e mais passivo de como ser uma regente. Enquanto que o conde de deux nunca estabeleceu grandes raízes de amizades, apesar de ter admiradores do ponto de vista militar, ele nunca estabeleceu grandes raízes de amizades no contexto brasileiro, que eram fundamentais também para ele poder governar no futuro. E esses grupos, por criarem uma certa distância, tanto a uma mulher, a ideia de uma mulher governante ou um francês não muito, com um traquejo um pouco mais difícil junto à sociedade brasileira, Pedro II já tinha aberto mão também dessa possibilidade. Então ele também não articulou muito para criar sistemas de proteção desses dois, como futuros reinantes. Então eu diria que o erro dele foi mais por omissão, não foi um erro talvez efetivamente de ação, que ele tomou uma atitude e errou. Aqui acho que foi por omissão de ter feito alguma coisa mais proativa. Enfim, então eu deixaria aí, e aí talvez podemos até entrar no caso do golpe, ele poderia ter tranquilamente abafado o golpe com maior tranquilidade com o Almirante de Tamandaré, lembrando que a Marinha Brasileira era poderosíssima, era uma das maiores do Brasil, capacitada a enfrentar todas as grandes potências do mundo, claro que nunca chegou a esse caso, mas ela impunha respeito e por ser um país relativamente distante da Europa, os grandes impérios europeus não falavam fazer aqui uma grande aventura através do oceano, vamos lá no Brasil não existia porta-avião ainda. Exatamente, então eu diria que o Brasil estava muito mais protegido do que ele é hoje em todos os aspectos, territorial, marítimo, etc., e então o que acontece, ele poderia ter muito bem ter abafado o golpe militar que foi dessa parcela do exército com o Almirante, só com o Almirante, sendo que havia outras parcelas do exército que também poderiam se revoltar contra os militares republicanos. Então, eu acho que aí também essa dupla, uma foi uma questão de omissão de estratégia de proteção dos futuros reinantes, eu acho que ele abriu mão de fazer qualquer coisa aí, e do outro lado, na hora do golpe, ele talvez achou que não fosse necessário ou que não valeria a pena, ou que isso citaria problemas futuros com relação à governança dele. Sim. Então tá, acho que a gente já, assim, eu faria oito horas de episódio aqui conversando contigo sobre a tua família, porque eu tenho um monte de coisa, eu gosto bastante de estudar sobre história e teria um monte de perguntas para te fazer, mas talvez num futuro episódio. Mas vamos voltar para um ponto que nós três chegamos num consenso aqui, né, a gente não sabe se o Brasil sempre foi uma zona ou não, que nem o Paulo falou, mas a gente sabe que no momento em que nós três pisamos no Brasil, ele é uma zona. Nos últimos 30, 40 anos, ele é uma zona, acho que ninguém discorda, quem tá nos ouvindo também não vai discordar disso. Somos uma república, somos uma república. Qual é o problema? Tu consegue elencar? Deve ser uma lista gigante maior que a Constituição, né? Mas quais são os problemas, assim, principais que nós temos nessa nossa república e que a monarquia poderia talvez deixar que esses problemas não eclodissem, se vivessem? Bom, eu acho que uma dinâmica típica de república é a falta de herança. É o minuto que você tem um futuro, algum poder que olha uma geração futura, que olha uma sequência de sucessões e não especificamente um processo eleitoral, uma fotografia momentânea de um processo eleitoral, quando você não tem esse poder que olha esse futuro, você perde e você ganha a instabilidade eleitoral. E nós estamos com um Estado, o Estado brasileiro, a discussão de Estado brasileiro tem que ser separada da discussão de governo brasileiro. Isso é fundamental a gente começar a discutir isso. a discussão de país, a discussão de futuro de civilização brasileira, a discussão de quais são os nossos reais riscos de longo prazo que vão afetar futuras gerações e que já nos afetam agora, mas que vão afetar ainda mais as futuras gerações, isso são questões de Estado, são políticas de Estado que têm que abordar a mitigação desses riscos, riscos geopolíticos, riscos de segurança nacional, deficiências estruturais do Brasil, tanto de integração, de escoamento de produção, escoamento de tropa, escoamento de alimentos e bens e mercadorias. Todas essas questões são questões de Estado. Quando nós entramos em questões e somos dominados por questões de governo, nós vivemos de uma eleição até a outra e o Estado brasileiro muda a cada eleição. Então, nós não temos planejamento de longo prazo, nós não temos mitigação de risco de longo prazo, nós não temos uma visão estratégica de inserir o país no primeiro mundo. Nós somos um país passivo. Eu estava falando com o executivo de uma empresa, estou dando uma divergência, só para a gente dar um exemplo, com o executivo de uma empresa da Coreia do Sul e falando, olha, desde os anos 60, a Coreia do Sul, que é um país micro, comparado com o Brasil, deu ao mundo no mínimo quase 10 multinacionais poderosíssimas. E o que o país Brasil deu ao mundo? Ao mundo, fora os grãos e alguns minérios, deu copas do mundo. Ganhamos algumas copas do mundo. Agora, cadê as nossas multinacionais dos top 10 países, multinacionais próprias, brasileiras próprias, nós estamos subrepresentados. Então, vejamos que isso é em função de ser um país que olha especificamente eleição a eleição e não tem planejamento de Estado. Então, um grande benefício aqui de uma monarquia, aliás, eu vou até citar aqui e vou expandir, não é só a monarquia, mas um sistema republicano parlamentarista com o chefe de Estado separado do chefe de governo já seria capaz de melhorar isso para o Brasil. Então, não precisamos esperar a monarquia para que isso se ocorra, pode começar a ocorrer agora e futuramente. Tipo, o que é Portugal? Tem presidente? Portugal é semipresidencialista, ele tem uma visão ainda dirigida pelo presidente, então eu sou meio contrário a isso. Eu gosto de... Qual o exemplo seria assim? Olha, a Alemanha tem um sistema interessante, a própria Inglaterra tem um sistema interessante, os outros países que são monarquias, mas você imaginando que o monarca aí possa ser um chefe de Estado eleito, ao menos eu estou falando nesse período, eu acho que eventualmente até esses modelos têm as suas deficiências, como a Alemanha também, na minha opinião, nos últimos anos tem sofrido demais, o modelo alemão estressou, eu diria que faliu, né? No entanto, deu estabilidade à Alemanha do pós-guerra até o início do século XX, século XXI, do pós-guerra, da Segunda Guerra Mundial até o início do século XX, foi um modelo muito interessante em separação de chefe de Estado e chefe de governo, o modelo era parlamentarista, e o parlamento é aquele de dirigir a Alemanha, o chefe de Estado ratificava as leis e ficava com a diplomacia, ficava com a supremacia das Forças Armadas, ficava com toda essa questão de ordenamento de justiça, definia juízes, etc., era o ombudsman de toda a República, quem fazia o cerceamento, quem vetava os poderes de governo e os excessos da burocracia era o chefe de Estado, ao menos até o século XX, fim de ano. E o orçamento não estava com ele, o orçamento estava com os excessos de governo. Essa separação que você está falando é fundamental. Então vira moeda de troca, né? Exato, você precisa deixar a arrecadação com o chefe de Estado, ele faz a arrecadação, ele detém o controle do sistema tributário, ele que define, olha, arrecadamos aqui dois trilhões, e aí quem faz o gasto, quem define para onde vai, como é que vai ser usado, isso é o chefe de governo. Então eu acho que essa separação é o que dá esse equilíbrio, é o que dá essa estabilidade financeira, fiscal, para o país no longo prazo. E os mandatos são descasados também. Então você pode ter chefes de Estado que têm mandatos mais longos, eles têm menos poder efetivo de governos, não governam o país, mas tem vários governantes que são eleitos só durante o seu mandato de chefe de Estado. Então essa dinâmica de separação já é um dos aspectos, o descasamento dos mandatos é outro aspecto também, que dá uma certa estabilidade aqui, e o fato de que você tem responsabilidades não conflitantes, mas sim consonantes e complementares. Então acho que esse que é uma das grandes vantagens de você ter. Agora você tem que ter outras também, no Brasil, porque o Brasil é um país continental, então ele precisa ter o federalismo, precisa descentralizar o poder, você só dar ao poder central aquilo que cabe ao poder central, não precisa dar ao poder central uma missão, que é hoje o caso. Hoje o poder central faz tudo, hoje o poder central fica fazendo lei de trânsito, fica fazendo lei de zoneamento, fica fazendo lei de criminal, fica fazendo todo tipo de interferência e os estados membros não se desenvolvem, você não desenvolve uma classe política local dotada do poder de resolver seus próprios problemas, então você tem 27 dependentes do poder central, esse é o nosso modelo republicano, e agora voltando aqui na monarquia, houve rebeliões liberais exatamente para dar mais descentralização ao império, o Brasil império já estava patente, a discussão de fazer a descentralização durante o Brasil império, isso já era uma discussão que vinha do parlamento com profundidade até, tanto que a Constituição de 1891 veio quase que especificamente com esse propósito de criar uma federação, de criar os estados, e nomear os presidentes dos estados, os presidentes dos estados iam ser eleitos, então enfim, essa dinâmica já existia, só que com a república e o próprio golpe republicano, ele retrocedeu o país, vamos olhar do ponto de vista econômico, ele retrocedeu o país talvez ao seu início, porque ele acabou com a marinha mercante brasileira, por causa dessas conspirações entre exército e marinha, então ele acabou destruindo a marinha mercante brasileira, voltamos atrás mais longo nesse quesito, territorialmente ficamos frágeis, houve uma guerra civil, que poucos tocam nesse assunto, mas houve vários levantes contra os republicanos, morreram 4 mil pessoas no Brasil em função desses conflitos, houve fechamento de congresso, fechamento de mídia, coisa que nunca aconteceu durante o Império, então, ao menos no segundo reinado, então, você veja que houve um retrocesso institucional muito grande e o que houve aí que é importante pontuar, uma explosão de inflação, de gastos públicos, você teve uma dependência que foi criada dos ingleses, porque eles que vieram entrando exatamente no começo do Brasil república, entraram financiando o Brasil nas suas reparações e na sua recriação e até é bem pontuado essa passagem entre Deodoro, Floriano, Prudente de Moraes, Prudente de Moraes como primeiro presidente eleito não conseguiu fazer nada, a república estava quebrada, não tinha mais nada nos cofres públicos em função das guerras civis promovidas pelo Floriano Peixor, e aí você entrou em dívida pública logo na sequência com o Campos Salles, se não me engano, o Rodrigues Alves, agora estou confundindo quem exatamente mas ele que inicia a política dos governadores, que é aquela política que você individa o país e você primeia os produtores de café porque eram essas garantias que foram dadas para dívida externa brasileira, ali é que começa o problema da dívida externa, o grande problema de não conseguir pagar a dívida começa ali, o grande escalonamento, apesar de que a primeira república foi até muito disciplinada no seu pagamento de dívida, mas enfim, esse é outro tema. Deixa eu te perguntar então uma pergunta do nosso patrão cristiano, você acharia legal ser um monarca no estilo Liechtenstein? Lembrando que Liechtenstein, o monarca deu a opção de secessão para os cidadãos, para as vilas, na verdade, um país minúsculo, e aí é aceito? Sim, 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 eu não estou buscando ser um monarca, eu não posso ser um monarca, não posso, não posso, não tenho nenhuma intenção, tenho uma missão que eu vejo de estabilizar o país, acho que isso que é o principal. Tu estás na linha sucessória? Não, não estou fora da linha sucessória, eu estava, mas antes de eu nascer meu pai renunciou, eu estava, eu nasci livre, então não me coloquem esse ônus aí. Mas, então eu posso falar abertamente sobre isso. Agora, eu tenho que reconhecer os benefícios que são, por conhecer a dinâmica dessas monarquias modernas, agora, eu acho que para todos os brasileiros aqui, tanto os monarquistas, fica aqui uma mensagem de militância, e para os republicanos fica uma mensagem de não se preocupem, qual é a mensagem? É que, para a monarquia ser restaurada no Brasil, ela precisa existir antes na sociedade, então a sociedade, ela precisa já ter incorporado uma realidade monárquica, a sociedade precisa incorporar esse resgate histórico e essa missão futura, e se a sociedade não estiver a essa altura, não há como você restaurar uma monarquia, difícil você restabelecer, a não ser no momento de completo caos social, e completo país arruinado, que aí suscita esse tipo de voltar aos pilares fundamentais da nação. Então, tem chance de surgir a vaga em Brasil. Exato. Mas, assim, se surgir a vaga, a tua família não tem um exército, uma monarca precisa de um exército para tomar o poder, não é? Exatamente. Olha, não precisa de um exército é que está, tem que ser democraticamente, acho que não é uma coisa que pode ser definida como sendo o exército que vai nos colocar lá. Não acho que é isso que vai ser o processo. Houve processo de resgate monárquico no passado, mas de formas democráticas. Houve, por exemplo, na Bulgária, o rei, que deveria ser o rei, ele se tornou um parlamentar e foi eleito, como primeiro-ministro, depois como chefe de Estado, mas depois saiu também. Então, não continuou. Você tem a situação, voltando atrás da história, você tem Napoleão III. Napoleão III sempre fazia campanha de golpe militar contra a República Francesa, mas ele não entrou por golpe militar, ele entrou eleito. Ele entrou eleito. Depois de eleito, ele fez um golpe militar. Então, não necessariamente se citou do exército. O Juan Carlos da Espanha, ele entrou por aclamação do exército, por aclamação do Franco, que era o ditador da época, e também do próprio exército, porque o Juan Carlos serviu no exército durante vários anos da sua vida. No entanto, ele só se torna rei depois que ele evitou um golpe militar pelos militares. Veja como é engraçado essa... Então, eu diria que não necessariamente o poder militar ele é fundamental aqui. O que é necessário mesmo é que a sociedade já esteja pedindo isso e haja uma aceitação ampla. e um conforto também amplo com essa ideia. Acho que é isso que... Acho que a gente não está lá. Os monarquistas já estão mais à frente porque os monarquistas estudam história, olham os outros países, entendem o contexto, vê exatamente que não é uma tirania que você está recriando, não é uma ditadura. Muito pelo contrário. O poder do monarca muitas vezes não é remunerado, como você mencionou ali, o Liechtenstein. Acho que ele tem o modelo... O Liechtenstein é um modelo extremamente orgânico, a qualquer momento, até por baixo assinado, eles podem revogar a monarquia. A qualquer momento na Liechtenstein, na Constituição de Liechtenstein, você faz um baixo assinado, você chama lá um plebiscito para revogar a monarquia. Então, ele colocou... E ele mesmo colocou isso na Constituição ao mesmo tempo. Ele não é remunerado por exercer a sua função cívica de rei. Efetivamente, ele resgatou um princípio de legitimidade aqui quase que medieval, que é o rei à frente do seu território, o rei à frente e protegendo o seu povo. Essa que é a função do rei. O povo deixa de ser povo se o rei maltrata e tirania. E tiraniza. O povo migra, ele foge, ele deixa de ter... Volta com os pés. É, exato. Volta com os pés. Vai embora, vai para outro rei que respeita alguns direitos fundamentais. Então, essas consciências são muito... Ele resgata vários desses princípios. Na tua explicação sobre a República, os problemas da República, tu falaste alguns conceitos que nós falamos bastante aqui no Tabo Não É Visível, no nosso episódio número 100, que foi o episódio que nós tratamos sobre o livro de Hans Hermann Hoppe, que é Democracia, o Deus que falhou. Um dos argumentos do Hoppe que, inclusive, um dos patrões até perguntou, o Arthur Oscar, perguntou, acho que tinham que perguntar a opinião dele sobre a obra de Hoppe. Tu conhece a obra de Hoppe? Porque ele fala... Não. Os argumentos foram muito parecidos com... Porque o Hoppe, no início do livro, ele fica dizendo por que a monarquia é melhor que a democracia. Mas é que ele fala democracia, ele não compara monarquia e república. Ele compara a terra ter um dono e aquele dono preocupar com o futuro dela, ao contrário da democracia que o cara só está preocupado com o mandato e quer queimar e tem o valor temporal que ele não quer maximizar em nada o valor temporal da coisa e ele quer queimar tudo agora. Tu conhece Hans Arbonho? Eu acho que eu já escolhi... Eu acho que eu já vi algum estudo deles no Instituto Mises. Isso. Se eu não me engano. Tem bastante. Eu acho que já vi um estudo com relação a isso. E também ele... Acho que critica também os Estados Unidos por ter acabado com a monarquia austríaca que, do ponto de vista dos progressistas norte-americanos, o Império Austro-Húngaro era um grande risco ao próprio influência e hegemonia dos Estados Unidos, ao mesmo tempo que... Eu admiro muito o Império Austro-Húngaro. você veja que era uma região de uma diversidade incrível. Eu já fui para a Hungria, já fui para a Áustria, conheço aquela região ali, a Boêmia, na parte da Alemanha e a parte embaixo também, que... Olha, é uma diversidade cultural, linguística, brutal. E você ter esses povos convivendo dentro de um mesmo Império é porque o Império tem alguma coisa, ele faz bem, alguma coisa ele representa ou ele dá uma estabilidade mínima que faz com que as pessoas ainda dêem poder e legitimidade para aquele Império. E lembrando, o Império Austro-Húngaro, ele é, assim como vários países da Europa, eles têm um grande problema que eles têm fronteira a 360 graus. Eles não são países isolados por mar ou ser uma ilha, etc. Eles têm inimigos em toda... toda em 360 graus. Então, eu acho que você força a ter um sistema político que, de fato, entrega alguma coisa à população para que ela opte manter aquele sistema político. Vou dar outro exemplo também que eu acho interessante, que é o Império Otomano. O Império Otomano dominou todo o Oriente Médio, parte da Europa, todo o Oriente Médio, parte do Norte da África, uma diversidade inacreditável. Havia amplitude de circulação de todo o mundo, liberdade religiosa, liberdade monetária, liberdade educacional. Então, você vê que até do ponto de vista liberal, você fala assim, isso aqui é um Império liberal, porque ele faz somente o controle bélico do seu território. ele interfere muito pouco nos seus povoados e toda a administração pública era cívica. Então, não existia militarização da sociedade. Então, era quase que uma vontade natural você participar do exército otomano. Claro, em períodos de guerra havia, estamos falando aqui do século XVIII, século XIX, século XVII. Claro que houve toda sorte de escravização e de tomada de civis para combater e dado alguns conflitos. Não tenho dúvida que isso aconteceu. No entanto, relativo ao período, sem fazer aqueles retrocessos históricos aqui, temos que fazer tudo relativo ao que existia na época. Não era ruim fazer parte do Império Otomano, por isso que ele tinha o tamanho que teve, teve o tamanho apunjasse que teve e que só terminou com a Primeira Guerra Mundial. Então, enfim, eu vou fazer uns comentários aqui de resgate de alguns fatos. Primeiro, a maioria dos filósofos desde do renascentismo, muito antes até, desde do Império Romano, que eram republicanos, eles são contra a democracia. Eles não gostavam do contexto democrático. Todos os filósofos, vou começar com Sócrates, Sócrates era antidemocrata, conspirou contra a democracia anteriense e não deixou de ser um grande pensador. No entanto, ele não gostava de tiranias, contra a proposta, não é uma tirania. Então, todos os grandes filósofos tecem críticas à democracia e, de fato, se você olhar do ponto de vista histórico, até os fundadores dos Estados Unidos não gostavam de democracia, seguem na linha filosófica dominante, não são democratas. E, agora, nos dias de hoje você fala assim, ah, então nós temos que ser um... Não, eu digo abertamente, nós não podemos ser o que eu constituo, como nós, olhando para trás, no contexto histórico, como constituir as democracias. Temos que ser um Estado de direito. Isso é o que é fundamental. temos que ter regras no comando. A influência, e aí que está a grande síntese com a democracia, a democracia, ela precisa vir para sempre ajustar o Estado de direito, para criticar o Estado de direito, para poder redirecionar o Estado de direito, mas nunca para romper com o Estado de direito. É isso que eu acho que é fundamental a gente entender nesse novo mundo nosso, onde as palavras podem te levar ao cárcere, um tirano, um antidemocrata. Estou falando do ponto de vista filosófico, que as democracias, sobretudo a democracia ateniense, que é a referência hoje mundial, sempre foi, há dois mil anos que é a referência, mais de dois mil anos que é a referência, no entanto, ela também é limitada. Veja que a democracia ateniense, tal qual ela originou-se, ela durou somente 80 anos. ela não foi um modelo sustentável. Todos os países e nações e povos que se viam livres de tirano, a República Romana, está aí outra ideia de República Legítima. Quem conhece a história da República Romana sabe que eles lutavam contra uma tirania, muito similar aos Estados Unidos lutando contra a tirania do rei inglês. a República Romana foi fundada por fazendeiros aristocratas lutando contra os reis etruscos, das cidades e estados etruscas. A elite, a aristocracia da época da República Romana era os etruscos. Então, o que acontece? Quando esses fazendeiros assumem o poder em Roma, eles olharam um para os outros e falaram assim, não, não vamos estabelecer um poder monárquico. Vamos evitar o poder monárquico. Então, que modelo que nós vamos fazer? Como é que a gente vai se organizar para não ser um poder monárquico? Então, eles enviaram três emissários para a Grécia naquele período e esses três emissários olharam a Grécia, olharam a Atenas, a democracia ateniense, olharam o sistema espartano, que era uma diarquia, que eram dois reis, um fazia administração pública, que o outro fazia a guerra e havia um judiciário que monitorava os dois e uma pela, que era um grupo de cidadãos limitado, que elegiam esses quadros. E esses três emissários voltaram para Roma e falaram assim, olha, a gente vai fazer uma mistura entre Esparta, que é um sistema totalmente aristocrático, versus a democracia. A democracia tem que ser limitada também. então ela não pode ser ilimitada, como eles já constituíram isso lá na Roma Antiga e durou 500 anos. Então, criaram dois cônsoles que eram eleitos todo ano, dentro de um quadro de senadores, que eram todos militares. Então, havia também um freio cultural ali dentro do próprio Senado. O Senado falava a mesma língua, eram todos generais de guerra, todos fazendeiros que lutar. Tanto que daí veio a referência dos patrícios. Quem eram os patrícios? Eram aqueles fazendeiros que libertaram os romanos dos etruscos. Então, os patrícios eram todos donos de terra. Os etruscos, acho que o que deu o gatilho da revolta dos fazendeiros romanos foi um príncipe etrusco violentou a filha de um fazendeiro romano e aí gerou todo um... entornou o caldeirão. Então, enfim, veja que a aversão deles a terem um monarca durante toda a república romana foi muito grande. Toda a tradição bélica de combate, de sacrifício, de disciplina e de ordem, isso estava inserido dentro do Senado romano. Então, se preservou os valores durante muito tempo. Claro que, chegando lá na época de Júlio César, a república já estava totalmente corrompida. A república romana estava completamente corrompida. E quem corrompeu o Senado foram os plebeus. Foi exatamente a demanda crescente por um exército cada vez maior, composto em sua maioria de plebeus e os plebeus começaram a demandar espaço no Senado. E por não serem famílias patrícias, sem propriedade, eles começaram a demandar propriedade. a cada nova invasão eles demandavam terra, demandavam benefícios. Então, corrompeu-se aquela visão militar antitirânica que existia da fundação de Roma. E Júlio César, quando ele vem, ele queria, de certa maneira, ele via que o Senado estava totalmente corrupto, não estavam pagando os militares de maneira correta, enfim. então teve toda a sorte de legitimidade não só do Júlio César e legitimidade também de querer violar os princípios republicanos. E César Augusto, que vem uma geração depois, que é o sobrinho dele, foi o melhor primeiro imperador romano, ele nunca se viu como imperador, ele nunca se viu como sendo, ele insistia no nome prínceps, e a missão dele como prínceps, que significava primeiro cidadão, era de resgatar a república romana, acredite se quiser, os valores... E o tio dele tinha derrubado. Mas deixa eu fazer a pergunta justamente... E o tio dele tinha derrubado. Exatamente, exatamente. Deixa eu fazer a pergunta justamente em cima disso, tu falou que se corrompeu, o Estado... Você é cientista político também, tem algum sistema político humano que não vá se corromper com o tempo em relação a sua fundação? Tipo, não é parte da natureza de todos esses sistemas, independentemente qual deles é, que se corrompe, mesmo a democracia, uma república constitucionalista, liberal, que nem era americana, se corrompeu completamente, o Estado dos Unidos é completamente o contrário do que diz a Constituição. Então, como é que tu faz um sistema, tu comentou, olha, a democracia é com o Estado de Direito respeitando as liberdades individuais. Pô, mas daí, quem é que vai respeitar, quem decide lá o papel, o que vale no papel, é um cara que não tem nenhum custo por decidir uma decisão contrária ao que está escrito no papel, que nem é o caso de qualquer ministro da STF e companhia. Então, como é que tu constrói um sistema humano onde tu vai conseguir permitir a não corrupção desse sistema no longo prazo? Bom, é aí que está, no longo prazo todos nós vamos estar mortos, como diziam os professores de finanças. como diria o arqui-inimigo do nosso podcast, Mayer Keynes. É, exatamente. Então, mas enfim, eu acho que aqui o princípio que limita ou que estende a vida de todo modelo político é a fragmentação do poder, a separação do poder, fragmentação, a competição cada vez mais fragmentada por poder. Então, você neutraliza a capacidade de você formar um poder totalitário e que represente algo diverso que não seja aquilo pelo qual ele foi fundado. Que eu acho que aí é o que está, se você estabelecer ali uma defesa dos direitos individuais como base pilar, fundamental, você estabeleceu aquilo como sendo o seu norte. Então, você quer preservar isso da melhor maneira possível. A melhor maneira de se preservar os direitos fundamentais é que o poder de governo seja limitado. A única coisa que limita o poder de governo é que ele já nasce limitado, ele já nasce fragmentado. E para você poder governar ou para você violar esse princípio de fragmentação, você tem que consolidar e concentrar o poder. Então, para você evitar essa consolidação o máximo possível, você tem que fragmentar e criar direitos de interferência democráticos, aí sim onde entram mecanismos de democracia, você começa a criar mecanismos de interferência democráticos que vêm para limitar sem romper com todo o sistema. Essa é a mágica, esse que é o filo trato aqui que é fundamental ter. Isso é só um dos aspectos, e só do aspecto sistêmico. em termos olhando tecnicamente como é que se organiza um país. Agora, do ponto de vista societal, isso a Constituição não tem, e a organização de Estado e tal, ele não tem como ajudar muito. Se você está dizendo que a população está livre e o que o Estado não vai afetar, é o que os gramixistas fizeram e estão fazendo nos Estados Unidos. Eles estão rompendo com o mito fundador dos Estados Unidos. Agora, a narrativa nos Estados Unidos é que o país nasceu de um grupo aristocrático, opressor, escravocrata, que queria manter seus privilégios e que todas suas etapas fundamentais não têm virtude nenhuma. Então, aí você está destruindo o país por dentro. As pessoas não veem a Constituição como sendo uma Constituição de valor. Começam a olhar aquilo como um papel opressor. E os símbolos de nação, de proteção de propriedade, de liberdade, passam a ser exatamente ao contrário. Passam a ser símbolos de opressão e de escravatura e de toda sorte de elitismo. Então, eles estão se revoltando contra isso agora. Veja que o combate na sociedade também é fundamental. Isso, claro que não é diverge aqui um pouco do papo que a gente está tendo. Não, não. Ele adiciona muito. Temos uma pergunta de patrão aqui, do César. É uma pergunta meio longa, tá? Eu vou tentar condensar ela aqui. Ele leu o teu livro. O livro do Felipe estará no nosso show notes, tá? E ele elogiou bastante. E uma das críticas que tu fazes é sobre a Constituição e fala da necessidade de uma nova Constituição. Ele pergunta se há um movimento para criar uma nova Constituição, se há um processo de uma nova Constituição, como são escolhidos esses constituintes e se vendo os políticos atuais seria um bom momento de chamar uma nova Constituinte. Tentei condensar aqui. Então, vamos lá. A Constituição, agora o Carvalhosa, o Modesto Carvalhosa, escreveu um livro que chama-se Uma Nova Constituição para o Brasil. Ele apontou ali vários princípios formativos muito bons que distoam completamente do que temos na Constituição de 88. Não completamente, mas fundamentalmente são contrários. Então, é muito importante essa obra dele. O que eu estou fazendo, em função de eu ser um deputado e ter acesso a assessores muito qualificados lá na Câmara e no Senado, eu convoquei alguns deles para a gente construir uma nova Constituição com todos esses princípios que eu estou falando aqui de passagem, que eu já mencionei aqui em alguma resposta qualquer, a gente montou isso. Então, eles têm uma técnica jurídica obviamente que melhor que a minha, que eu não sou jurista, então eles sabem escrever um texto constitucional tal qual ele seria efetivamente uma Constituição. Como são bons assessores e reconhecidos lá como sendo bons assessores, eu não vejo melhor equipe para fazer do que... Isso me deu aquela epífane, como é que eu vou fazer a Constituição? Porque eu preciso de uma equipe técnica, mas eu não posso pedir para de fora do Congresso, porque de fora do Congresso não existe muito essa prática, os escritórios de advocacia do Brasil, eles não estão muito dotados de direito constitucional, eles não praticam direito constitucional, é tudo criminal, é cível, tributário, etc. No STF tem um pessoal bom no STF. Bom, isso vamos evitar com todas as nossas vontades, mas eu acho que eventualmente eles podem até chancelar o que a gente vai fazer. Enfim, a gente está com uma equipe muito bacana, interna, com os direcionamentos que eu estou passando junto com outra pessoa que é um empresário, libertário, liberal, ao mesmo tempo conservador que está me ajudando, que sempre me ajudou desde o início do meu ativismo político e ele é um grande filósofo, já escreveu também livros, então a gente dá aquela visão e perspectiva de realidade, de impacto jurídico na economia e também na sociedade, filosoficamente falando, até mesmo de uma maneira prática, enquanto que você tem a equipe mais técnica escrevendo os artigos. Então, quem está liderando isso é eu, no meu gabinete, agora no primeiro momento. Segundo momento, eu quero colocar isso a júdice de um público mais qualificado como o próprio Carvalhosa, chamar alguns outros juristas para avaliarem, considerando essa série de premissas e, eventualmente, vamos lançar isso a público e deixar público, deixar via website ou até mesmo fazer uma publicação e deixar o documento circular durante um ano e aí isso vira um debate público, vira um debate de sociedade e é fundamental que se trave na sociedade. Aí você pode até falar... Vamos falar aqui no tapa? Vamos falar aqui no tapa quando tu lançar? Vamos? Eu espero estar próximo, tá? Porque... Ah, muito legal. A gente está aí com uma revisão já bem adiantada do texto técnico. Estamos próximo de... Estamos ali talvez mais um mês aí de trabalho. Mas só para deixar claro aqui um contraponto que eu sei que eu vou ter que fazer no futuro. Muitos vão falar assim, ah, mas quem é você para escrever? Quem é você? Por que você? Pô, primeiro que eu fui eleito. Segundo que eu tenho uma visão que, na minha opinião, sintetiza, não é a coisa... Eu diria que eu seja um representante, eu não vou falar em nome de nenhum grupo, mas eu acho que sintetiza um modelo contrário ao modelo da Constituição de 88, que é a criação de um Estado social, que é a criação de um Estado socialista. Esse é um modelo que existe desde 1934. Em 1934, criou-se o Estado social no Brasil, depois teve a de 1937, depois teve a de 1946, depois teve a de 1964, depois teve a de 1988. Todas criando a mesma coisa, o Estado social centralizado, interventor, capaz de fazer tudo a qualquer momento, por todos, sem limites. Eu estou criando algo contrário e seguindo aqui alguns princípios que eu mencionei com vocês aqui. Então, já é um documento estuante. Aí você fala assim, mas por que, como é que você sabe que a sociedade quer isso? E o que te dá essa... Bom, até aí, eu sou um ativista como qualquer outro brasileiro e eu vejo que no Chile não é a constituinte que vai fazer a Constituição, veja como uma mobilização no Chile que aconteceu foi tão bem orquestrada que eles já tinham até as propostas constitucionais ali. Eles querem fazer tudo, querem fazer o Estado social que existe no Brasil, querem fazer lá a previdência estatal obrigatória, querem mudar o sistema de ensino. Então, isso foi, entre aspas, clamor popular, que de clamor popular não era nada. eles criaram aquilo e foram direcionados para romper com o modelo chileno que não pedia aquilo e é um dos mais estáveis da América Latina. Então, eles vão entrar num período de instabilidade política eterna depois de fazer essas mudanças que eles estão propondo lá. Então, eu estou aqui propondo o oposto. Vamos sair da instabilidade que o Chile vai entrar? Vamos sair. Então, eu já estou propondo essa saída. enfim, é isso. Alguém tem que fazer, né? Simples. Mas eu só vou dizer uma coisa também aqui, puxando um pouquinho para o processo. A primeira Constituição do Brasil, ela foi mandada para o Congresso, houve uma briga muito grande lá entre os constituintes. O Pedro I reassumiu a liderança de escrever essa Constituição. Ele fez, junto com o Conselho de Estado, então foi um petit comité mesmo que fez a Constituição. só que tem uma diferença que eles mandaram para a ratificação nas paróquias. Então, foi enviada uma cópia para todas as paróquias do Brasil para que as paróquias ratificassem e falassem informem se está certo a Constituição, se vocês aprovam. E as paróquias não constituintes, as paróquias falaram assim, ok, está validada a Constituição. Então, foi a única Constituição do Brasil que foi referendada. Isso que é uma loucura foi a Constituição do Império. Todas as outras Constituições republicanas foram feitas por uma constituinte imperfeita, não representativa, que estavam dominadas por movimentos e toda essa sorte de influência marxista que ocorreu. E você veja o resultado. Temos aí o que temos na Constituição de hoje. Então, o processo também é fundamental. E eu vou dizer que ele é muito paralelo ao processo da Constituição norte-americana. O processo ali foi um processo também similar a esse que eu estou descrevendo, que é o nosso, é a maneira que eu quero conduzir, é fazer essa ratificação, uma mistura da nossa experiência da primeira Constituição de 1824 com a experiência norte-americana com a experiência mais recente da União Europeia, por incrível que pareça. Apesar de eu não gostar do conceito da União Europeia, eu gostei do modelo como eles fizeram. Eles lançaram uma Constituição para todas as famílias da Europa e cada país ali teve um referendo em cada país dizendo você quer fazer parte dessa União para cada família. Eles tinham que lhe dar um documento um livro desse tamanho, claro que só uma parcela pequena que leu e que entendeu. No entanto, o processo foi o mais democrático possível. então eu acho que é por aí o caminho. A Constituinte ela pode vir depois, como também foi o caso da União Europeia. Uma vez aprovado esse documento, você agora faz a transição do modelo atual da 88 para a nova. Acho que essa que é a função da Constituinte, como que vai ser a transição para o novo regramento jurídico. É assim que deve ser. Não acho que uma Constituinte deva liderar um processo constitucional nunca mais. Sim. O seguinte, só para emendar algumas pontas aqui. A gente falou de Liechtenstein, ele falou da tua família que foi roubada, roubaram, foi um golpe. E eu e o Paulo aqui nos identificamos como defensores da liberdade e tudo mais. E tem os defensores da monarquia no Brasil. Quero juntar essas pontas e fazer um suco aqui. Os defensores da monarquia, em vez de quererem a volta da monarquia no Brasil, ideia louca minha, mas não teria como eles pegarem um cantinho do Brasil e fazer o Liechtenstein. Eu moraria num país onde a tua família fosse a dona. Moraria demais, eu me mudaria muito. Não tem como mudar a pauta do movimento monarquico e pegar um cantinho no Brasil, pega um cantinho, só assim como restituição do que roubaram da tua família lá em 100 anos atrás. Pega um canto, monta em um paizinho, eu me mudaria, eu seria o habitante número um. Eu quero ver a Constituição antes. Não, com certeza, com certeza, mas baseado no livro dele das pessoas que leram e gostaram, eu gosto bastante dessas pessoas, eu acredito nelas, aparentemente as tuas ideias são muito boas. E do que tu já falou aqui também, não teria como mudar o foco em vez de pegar o Brasil todo de volta, pegar só um cantinho e daí vai fazer um assunto. Poderia concentrar, hoje em dia, se você for ver o volume de monarquista, na minha opinião, ele ainda, do ponto de vista nacional, ele não é capaz de fazer um impacto nacional, apesar de já ser substancial, na minha opinião. Eu diria que 10%, se houvesse um candidato monarquista, ia estar fazendo 10% do pleito à presidência. Já começa com 10%, então já não é ruim. Agora, se fosse concentrar isso em um Estado ou outro que tenha um apelo maior, e focar numa questão estadual, é possível. Agora, o grande problema aqui, eu acho que isso é possível, eu acho que tem Estados que são mais e outros que são menos por diversos fatores. Eu acho que São Paulo, eu diria que tem, não sei, difícil dizer, difícil dizer esse número, eu vejo que tem um apoio, sempre teve, no movimento monarquista lá de 93, existia somente dois círculos monárquicos, em São Paulo e no Rio de Janeiro. E hoje em dia, você tem diversos círculos monárquicos em cada Estado. Então, quase praticamente as grandes cidades de todos os estados têm um círculo monárquico. Em São Paulo tem diversas cidades, em Rio de Janeiro também, em algumas cidades, em Minas, então, nossa, passa a ser bem forte. Então, você tem uma capilaridade hoje que você nunca teve em 93. e em 93, a gente estava organizado para fazer o plebiscito. A família estava organizada, o governo estava dando espaço na televisão, existia uma série de regras, agora não tem regra nenhuma e tem mais círculo monárquico que antes. Então, você vê que tem uma espontaneidade aí que é importante, ainda é difusa. Então, qual Estado que seria o Estado mais de maior foco, acho que é um pouco difícil fazer esse julgamento. eu acho que como um movimento, no entanto, ele é importante, porque tem que primeiro desmistificar e dizer que é um poder, não é um poder que você está restabelecendo, você está restabelecendo todo um regime, o poder não pode existir sozinho, ele ali é uma chancela de veto, uma capacidade de veto, em que a família exerce o poder cívico de vetar aquilo que é ruim para o brasileiro e para o país. olhando no longo prazo. Então, eu acho que é difícil você isolar isso numa questão estadual, onde o Estado efetivamente tem que ser governado. É uma entidade onde o governador tem uma função de executivo, de interferir, ou menos, de criar condições mais ativamente, e não haveria um espaço para um monarca, a não ser como uma figura social, como sendo ali um repositório de esperança, talvez, ou menos, de equilíbrio, mas no contexto nacional essa figura se torna mais relevante, porque ali você tem que estabelecer, você tem que dar o norte do país, você tem que dar o norte da estabilidade fiscal, estabilidade monetária, estabilidade diplomática, estabilidade de segurança nacional, que são os grandes pilares de um chefe de Estado, e que são efeitos protetivos, protetores do ecossistema político, e não interferem na questão de vida cívica, de qualquer um, por natureza, por definição, e sempre foi assim, incrível que pareça, estou falando isso, isso aí não é novidade, o Brasil Império era assim, era não interventor por excelência, então se houvesse caos, o caos era da própria sociedade, não era que o caos está sendo gerado pelo Estado, não, naquela época não era o caso, hoje sem dúvida que o caos é gerado pelo Estado, não tem a mínima dúvida que o fator gerador de caos é o próprio, o volume de intervenção de Estado que existe hoje é inacreditável comparado com o século XIX, nossa, não tem nenhuma comparação nesse aspecto, quem é que promove o caos, essa que é a grande, naquela época você ainda tinha um desafio da natureza, você ainda tinha um desafio do ecossistema, o Brasil ainda era um país não integrado, sem estradas, ainda havia áreas não descobertas, áreas de mata-vírus dominantes no espaço territorial brasileiro, que dividia o país, então o desafio ainda era de conquista territorial, de conquista de estabelecimento de áreas econômicas, etc., hoje em dia, então se houvesse instabilidade era isso, se houvesse risco, era o risco físico de sumir no mato, de sumir numa aventura, de sair da fazenda e se perder, não ter proteção, efetivamente, falando, hoje em dia é de você ter algum agente do Estado ou vindo tirar sua propriedade ou educando o seu filho de uma maneira errada e distorcida ou você tendo burocracia monumental para qualquer coisa que você for fazer e você ter que trabalhar para o Estado para buscar carimbo e tudo quanto é tipo de agência, então isso para mim é muito disruptivo de uma vida social normal, que eu acredito que seja normal. Enfim, então essa é a minha visão aqui de relativos contextos e relativos tempos. Muito bem, então, muito obrigado pela grande fala, adorei, tem vários discordantes, sei quem ouve o podcast, mas eu acho que se tem necessidade do Brasil é alguma coisa de restaurar de direito de propriedade, coisa concorda, tinha muita coisa melhor no passado, mas cá estamos, considerações finais e dica de livro, o teu livro vai estar na show notes, o livro também vai estar o artigo, eu vou botar um artigo sobre o Lichtenstein do Miss Brasil, vou colocar o Democracia, o Deus que falou do centésimo episódio do Tapa, que é sobre o Hop, sobre o livro do Hop, e o tweet do Príncipe, então eu vou botar ali o tweet sobre o socialismo, que eu achei excelente, tem muitos outros, sigam ele no Twitter. E o episódio 108, que é sobre o golpe da república. Então, dica de livro, por favor. Olha, eu vou indicar o meu livro que eu estou lançando agora, que é o Antes Que Apaguem, hashtag Antes Que Apaguem, e está em pré-venda já, e eu vou estar lançando, espero que em abril. Então, eu faço uma coletânea de pensamentos do momento político, críticas a uma série de coisas, sistema tributário, a regimento, interferências do STF, a questões de como é que funciona o legislativo, como é que ele deveria funcionar, e por que ele não funciona como ele deveria. Então, eu teço comentários sobre o meu aprendizado nos últimos dois anos como deputado. Muito bem. É isso. Eu vou recomendar o livro do Carvalhosa, Uma Nova Constituição para o Brasil. Então, esses dois. Bem, considerações finais. Eu agradeço, eu agradeço, eu agradeço a chance de estar podendo falar em extensão aqui, com relação à história, com relação ao tema da monarquia, que foge aqui aos grandes debates também, e, obviamente, ao resgate cultural, histórico do Brasil, que acho que é fundamental também nos encontrarmos para podermos ir adiante, e acho que eu fiz um pouquinho disso, espero ter contribuído aí, ao menos no estímulo aí de pensamentos. E acho que a gente tem que tecer aí, começar a debater Brasil olhando o futuro, olhando aquilo que a gente é, de fato, e definir alguns pilares fundamentais que ainda existem na nossa sociedade, que são muito bons, e que a gente só tem a expandir com eles, e preservá-los desse novo mundo aí, globalista, querendo ditar regra aqui no país, considerando que aqui tem sociedade querendo fazer suas próprias regras, né? Então, estamos aí para esse novo embate do século XXI. Maravilha, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, valeu por esse papo, foi uma aula, e sucesso na tua empreitada de fazer uma constituição melhor que essa nossa aí, e nos avise quando lançar, que daí a gente lança aqui também. E lançar o território isolado ali, acho que vai ter muita gente para aderir, hein? Acho que é uma boa meta. Ah, eu vou certo. Liderança pelo exemplo, não precisa transformar o Brasil inteiro, liderar uma pequena cidade e mostrar que não está dando certo. É assim que se faz, pessoal, é assim que se faz. É verdade, é verdade, é isso mesmo. Bom, amigos, olha, sucesso para todos vocês, hein? Obrigado aí, parabéns aí pelo empreendimento, pela iniciativa, e vamos adiante aí. Valeu, Obrigado. Forte abraço. Um abraço. Empresados ouvintes do Tapa, aos interessados em gestão empresarial e economia, a minha empresa, Proteus Associados, está auxiliando na criação da primeira faculdade com DNA liberal do Brasil, chamada Haya Global College. Venha ser meu colega na primeira turma do Haya Global MBA. Mais informações em tapadomeu invisível.com.br barra HGC. Use o código Tapa e ganhe 5% de desconto. As aulas são ministradas em inglês. Obrigado. e ganhe 5% de desconto. 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 Obrigado.